Esse caderno tem uma importância muito grande para o time do Alts. Por isso, ele não sai das mãos do professor Carlos Rabelo. Já já você vai entender. Estádio Lindolfo Monteiro, esse será o palco do jogo de sábado entre o Jacaré e o 13 da Paraíba. O Alts está focado, sabe da importância do jogo, já que para avançar na competição, a decisão será na casa do adversário. É importante que quando você faz um mata-mata, você seja competente no primeiro jogo e faça o resultado. Um a zero, é importante que você vença, para você transferir toda a responsabilidade para o adversário no jogo de volta. Mais que um gol, é lógico que seria o ideal, mas os mata-matas não mostram muito isso. Mostram os jogos mais duros, mais competitivos, mais truncados. Nós vamos trabalhar para ganhar o jogo. O que vier em número de gols, que seja positivo. O time deve enfrentar o 13 com força total. Por isso, concentração tem sido essencial para a partida. E a vitória é a meta. Eu acredito que a margem de erro tem que ser a mínima possível. Jogos de 180 minutos, você tem que errar o mínimo possível. Se não errar, melhor ainda. Porque você não dá a possibilidade do adversário tirar proveito disso. Um setor que merece destaque no autos é a defesa. A orientação é a atenção total. Eu sempre frisei que a gente, ali atrás, os meninos que jogam ali na zaga, são altamente capacitados. Quem for entrar para jogar, com certeza vai dar conta do recado. Eu tenho certeza que a gente está preparado para esse grande jogo. Como a gente vem se preparando bastante, a gente já pegou grandes adversários. Não vamos temer esse adversário que vai vir. Vamos jogar com muita coragem e determinação para a gente conseguir esse grande resultado. O Alts só enfrentou o 13 da Paraíba uma única vez na história, em 2021, pela Copa do Nordeste. A partida terminou com a vitória paraibana por 1 a 0, no estádio Amigão, em Campina Grande. Por isso, aquele tal caderno é tão importante. Lá estão todas as anotações das observações do adversário. O técnico deu, inclusive, algumas pistas para a gente. O 13 é muito competitivo individualmente e coletivamente. É um time que nós acompanhamos os jogos, estamos assistindo alguns jogos também. É um time que tem muita qualidade, mas também tem algumas situações vulneráveis. Essas partes vulneráveis, é lógico, nós estudamos, estamos vendo, como eles também estudaram nós também. Então, nós vamos fazer um jogo, quilometricamente, bem estudado. Ambas equipes vão estudar os adversários, os erros, o lado vulnerável, o lado positivo. Que a gente possa, dentro da prática, no próximo sábado, a gente conseguir pôr em prática isso.